12 horas e 2 minutos é nessa hora que eu falo mais uma vez pro Ricardinho, solta essa sirene Ricardinho, a gente vai trazer a prisão em flagrante de Daniel Cavalcante de Araújo a gente vai trazer hoje informações pra você de polícia e principalmente essa prisão por tráfico de drogas tá pensando que o tráfico de drogas acabou? Quem dera, quem dera, a polícia continua trabalhando enxugando gelo, é isso que a polícia faz, cada um que prende, solta um outro, é destaque ainda hoje aqui no programa da comunidade, mas a gente vai trazer informações do interior e também da capital são várias informações que vamos trazer hoje, principalmente também prisões por tráfico uma mulher de 27 anos foi presa na posse de 2 kg de maconha do tipo skunk no bairro Parque São Pedro Zona Oeste de Manaus, o Bruno foi hoje cedo lá fazer essas apresentações e é o destaque de polícia que a gente coloca agora aqui na tela, Bruno Pois é, Márcia, a gente volta a falar sobre mais um caso de polícia ontem no Parque São Pedro, por volta das 8 horas da noite Rafaela da Silva, de 27 anos, foi presa ali na rua do Areal e ela foi pega simplesmente com 2 kg de maconha do tipo skunk e sabe quem denunciou ela? Os próprios amigos, os próprios amiguinhos ligaram para a polícia e disse, olha, a Rafaela vai estar por volta das 8 horas da noite ali na rua do Areal e vocês podem chegar até ela que vocês vão encontrar droga e foi o que a polícia fez, atendendo aí o pedido da população para colocar mais uma pessoa atrás das grades e Márcia, na abordagem policial, ela foi pega ali com 2 kg de maconha do tipo skunk ou seja, a polícia fazendo mais um bom trabalho, colocando atrás das grades essas pessoas que contribuem e vendem, né, aí fazem o tráfico de drogas na cidade de Manaus é mais um caso de polícia aqui no Agora, eu volto com você no estúdio Obrigada Bruno! 2 kg de drogas, balança de precisão, papel filme para poder fazer o embalo da droga ou seja, a mulher estava preparada mesmo para traficar e é cada vez mais presente a mulher no tráfico de drogas, no cometimento de crimes ou seja, acabou aquela história de, não, não, olha, estão pedindo ali carona é uma mulher, não para, não para porque é um perigo a gente não sabe mais quem é que é certo, quem é que está errado quem é que está no bem e quem é que está no mal infelizmente não tem mais essa história não na maioria das vezes a bandidagem usa a mulher para dar uma despistada só que a polícia não está mais caindo nessa que a polícia já está percebendo que a mulherada hoje, infelizmente, também está envolvida com a criminalidade e o Bruno falou muito bem os próprios amigos dela denunciaram denunciaram foram os próprios amigos mesmo vou dizer uma coisa, viu? porque sabia o horário exato que ela estava, o local que ela estava ligou para o 181, denunciou a polícia foi lá e prendeu mais uma vez a importância da população a importância de quem está indignado com a droga está contra a droga, contra o tráfico está chateado que estão fazendo a frente da sua casa de tráfico de drogas está chateado que tem um beco lá no fundo que passa a traficante o tempo todo e está corrompendo os meninos e os jovens quem está chateado com tudo isso indignado com tudo isso e é contra essa vida nojenta desgraçada que é uma vida de tráfico de drogas vai denunciar para o 181 181 é um número que você pode dizer onde está a droga denunciar o traficante e não precisa se identificar o que é mais importante então você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade já sabe 181 é um número 181 é um número que você liga denuncia e briga junto com a polícia com a Secretaria de Segurança contra o tráfico de drogas o cidadão não precisa viver com isso o cidadão não é obrigado agora deixa eu dizer uma coisa te dar uma dica hein cala a boca não conta pra ninguém que você está contra o tráfico de drogas fica na tua sabe por quê? porque o traficante ele quer matar o cidadão o traficante já mata aos poucos o cidadão com o uso do entorpecente já muda já mata com o uso do entorpecente mas você que está indo do outro lado acompanhando o programa da comunidade sabe onde está a droga sabe onde está o traficante denuncie e não fale nada pra ele porque a gente já acompanhou várias vezes aqui ações de traficantes contra famílias que se indignam contra o tráfico de drogas sabe o que eu quero dizer pra você agora? 12 horas e 7 minutos obrigada pelo segundo lugar estamos em segundo lugar de audiência você que está do outro lado acompanhando o programa muito obrigada pela audiência muito obrigada a você que está ligado com a gente continua aí porque olha só essa notícia triste que eu tenho pra trazer pra você sabe quando eu digo aqui que tem gente que é filha de chocadeira? sabe quando eu digo aqui que eu não acredito que tem gente que tenha mãe? tem gente que apesar da gente não acreditar que tem mãe e é capaz de matar a própria mãe a gente vai trazer pra você agora uma notícia triste uma notícia que deixou todo mundo aqui estarrecido uma mulher conhecida e identificada por peca ela é suspeita ela foi presa já e ela é suspeita de matar a própria mãe e jogar o corpo dela no rio que história é essa minha gente? que notícia é essa? quem vai contar pra gente é o Bruno Fonseca aqui na tela Bruno, me conta essa história pois é Márcia agora a gente vai falar de um assunto muito triste que chocou Nova Olinda do Norte interior do estado do Amazonas distante de Manaus a 135 quilômetros a senhora Elza Corrêa da Costa de 68 anos estava desaparecida desde o dia 27 de janeiro ela tinha a suspeita que ela tinha ia fazer uma viagem e desde esse dia ela nunca mais foi vista a polícia prendeu na tarde desta terça-feira a filha dela Teca conhecida como Teca ela é a principal suspeita de ter matado a própria mãe Márcia ela teria esquartejado e ocultado o corpo da mãe dela a suspeita da polícia é que eram duas hipóteses a primeira é que ela tinha esquartejado o corpo da mãe e enterrado na casa de onde ela morava em Nova Olinda enterrado e colocado cimento para que não houvesse vestígios a outra hipótese foi que ela tinha matado esquartejado e jogado o corpo no Rio Madeira então a polícia confirmou a segunda hipótese que ela matou a mãe dela e jogou ali no Rio Madeira é um fato muito intrigante né Márcia porque ninguém se sabe a motivação do crime não se sabe na verdade a motivação desse crime e ela foi presa e está sendo ouvida pela polícia de Nova Olinda do Norte um crime realmente brutal porque matar a própria mãe isso aí não tem preço não tem não tem como como pagar a gente fica até sem palavras né Márcia eu volto com você no estúdio indignado também com essa situação desse crime brutal que chocou Nova Olinda Bruno Fonseca parou agora obrigada Bruno quem é normal né não vai encarar isso de uma forma qualquer a gente vai ficar estarrecido a gente se questiona do que é capaz uma mulher que mata a própria mãe e joga no Rio não existe nenhum motivo que justifique isso não existe nada que justifique isso eu não sei qual foi o motivo porque a polícia ainda está investigando apesar dela já estar presa a polícia ainda está investigando por que que ela foi por que que ela cometeu esse crime até porque a motivação é que vai dizer quantos anos de prisão é que ela vai pegar a população está indignada a população está revoltada e dizer o porquê é pior que aí a população pode de novo ir para dentro da delegacia como aconteceu em Boca do Acre não foi isso diretor foi Boca do Acre foi Nova Lipoanã que a população foi tirar a presa de lá de dentro e acabou também batendo nela tocou fogo nela porque ela tinha tocado fogo numa casa foi Nova Lipoanã porque ela tocou fogo numa casa e acabou matando uma criança e era a casa da namorada então você que é do outro lado acompanhando o programa da comunidade no interior é assim no interior todo mundo se revolta todo mundo se indigna que tem interior nosso tem município do nosso interior que todo mundo é muito família que todo mundo se conhece desde pequeno justamente porque o lugar é pequeno então no interior acontece isso todo mundo fica revoltado e não é para menos tem motivo para estar revoltado com toda certeza tem motivo para estar revoltado tem motivo para se revoltar sim porque ninguém em sã consciência aceita uma atitude como essa ninguém em sã consciência aceita uma filha matar a própria mãe que doença é essa que essa mulher tem o que essa mulher tem na cabeça essa aí é a mãe a vítima e jogou a mãe no rio não teve nem a consideração de ter sido parida por ela não teve nem a consideração de ter sido colocada no mundo por ela e falou vou dar um enterro digno pelo menos para ela não tem nem como enterrar a mulher porque a mulher está lá no rio tomara que achem o corpo dela para que ela tenha um enterro digno mas essa pessoa que você está vendo aí encha a tela com essa foto essa pessoa é uma pessoa triste essa pessoa é uma pessoa amargurada é uma pessoa que tem uma mazela muito grande no coração e na cabeça para fazer uma maldade como essa qualquer coisa que a mãe tenha feito você chateou aborreceu brigou podia ter ido embora pega teus paninhos de bunda e vai embora pega tua malinha e vai embora não tinha nada que ter colocado fim na vida da mãe imagina que loucura na cabeça de uma doente como essa é uma doente tem outra coisa para a gente usar tem outra coisa que a gente possa dizer para uma pessoa como essa pessoa doente está presa a polícia está investigando e vai chegar a motivação desse crime porque é tão importante identificar a motivação do crime porque no nosso código penal ele diz assim crime torpe crime fútil são crimes que são motivados por besteira e aí o legislador pagou mais caro ainda atribuir uma pena muito mais alta que a vida não tem preço a vida não tem preço e quando você tira a vida de uma pessoa por um motivo banal por qualquer motivo já é um motivo de pena mas por um motivo extremamente banal demonstra como mesquinho você é e demonstra a pessoa pequena que você é e aí essa pessoa tem que ser punida com mais gravidade com maior gravidade é por isso que a motivação é tão importante e é tão investigada pela polícia 12 horas e 13 minutos está presa a gente vai saber porque ela matou e quando a gente souber a gente vai dizer para você que tem que ir do outro lado a gente continua trazendo informações do interior você lembra do vídeo? puxa o vídeo logo para mim aí diretor você lembra desse vídeo? olha esse vídeo aí um vídeo que chocou a gente um vídeo que deixou a gente extremamente aqui também muito assustado que são adultos batendo em menores de idade e eles usam uma perna manca usam pedaço de pau são extremamente agressivos não tem misericórdia de assim se gritar vai apanhar mais essas imagens que estão aqui essas imagens que estão sendo mostradas aqui supostamente supostamente é em decorrência de cobrança por tráfico de drogas supostamente o Tadeu de Souza vai trazer outros detalhes para a gente mas a gente mostrou esse vídeo aqui inclusive a gente se assustou muito vendo esse vídeo mas essa é a realidade do tráfico está achando que ser traficante é um mundo de glória? tem dinheiro né vamos embora comprar o carro do ano vamos embora comprar uma casa boa ser traficante é um mundo de glória não é ser traficante é isso aqui é apanhar apanhar e não é apanhar do pai da mãe não que só fosse apanhar do pai da mãe não supostamente essas pessoas que estão aqui esses menores que estão aqui eram aviõezinhos aquela pessoa que leva pequena quantidade de droga e leva droga para o usuário ele é usado por quê? porque se ele for preso ele responde só uma medida sócio-inocativa aí o menor achou que podia enganar o traficante gente o menor achou que podia enganar o traficante olha só o resultado levou uma peia que deve ter quebrado o osso quem traz as informações pra gente lá de Paritisa é Tadeu de Souza você que está aí do outro lado acompanhando o programa das informações todos eles foram identificados pela polícia todos eles a polícia já sabe quem são e vai tomar as medidas as medidas cabíveis desse caso aí que eles agrediram violentamente menores pra mim isso é tortura viu pra mim isso é tortura pra mim isso é tortura e aí eles vão ser penalizados claro que a delegacia é que vai o inquérito policial que vai ser relatado pelo delegado é que vai trazer essas informações e tem outras notícias também lá de Paritisa Tadeu de Souza traz pra gente as notícias essas aí dando mais detalhes e de outras ocorrências também lá na ilha aqui na tela Tadeu é com vocês Alô Márcio Alô amigos do Agora o nosso primeiro destaque é policial este vídeo que nós mostramos aqui no programa onde supostamente aparece traficantes punindo aviões do tráfico aqui em Parintins porque não pagaram as respectivas vendas efetuadas as vendas de drogas a polícia ontem anunciou que já identificou todos que aparecem nestas imagens a reportagem está na tela do Agora a polícia civil confirmou ontem que todas as pessoas que aparecem no vídeo de uma suposta cobrança de dívidas pelo tráfico em Parintins já foram identificadas ontem o policial civil José Maria Castro intimou os dois homens que aparecem sendo espancados no vídeo os dois são presidiários no regime semiaberto doutor Bruno nosso delegado abriu o procedimento para apurar um pedido do ministério público já foram ouvido algumas pessoas envolvidas no vídeo agora estou acabando de deixar umas notificações aqui no presídio onde o pessoal que aparece no vídeo vem para assinar e está marcado para amanhã amanhã pela parte da manhã a gente ouvi que ainda falta ouvir e concluir esse inquérito o outro destaque de Parintins é relacionado ao festival folclórico não vai haver nenhuma mudança nenhuma alteração no formato do festival folclórico as três noites terão duas horas e trinta minutos nenhuma alegoria nenhuma figura típica do boi também vai deixar de se apresentar isso foi anunciado ontem numa coletiva a reportagem está na tela do agora o anúncio foi feito numa coletiva de imprensa na sede do governo municipal convocada pelo prefeito Frank Vigacia e os presidentes dos bumbais garantidos e cabrichoso Adelson Albuquerque e Babato Pinambá Adelson Babá e Vigacia anunciaram que haverá uma reunião com a presença do Ministério Público do Estado e o Tribunal de Justiça para definir as regras de julgamento no festival folclórico deste ano Márcia houve uma preocupação de todos quando se divulgou aqui em Parintins que o regulamento o novo regulamento do festival é aprovado aí em Manaus sem o conhecimento da população havia suprimido meia hora dos dois últimos dias de apresentação na areia do bombódromo isso implicaria num grande prejuízo para o formato do festival folclórico para os artistas que trabalham no boi mas graças a Deus nada a situação foi revista não vai haver mais nenhuma mudança do estúdio da TV em tempo em Parintins Tadeu de Souza para o programa Agora Agora olha só essas imagens que a gente trouxe nessa primeira parte das informações do Tadeu de Souza são imagens fortes imagens que nos deixam aqui chocados e que ainda nos chocam eu estava vendo aqui o Tadeu de Souza falando e estava nas duas telas e imagens e eu já ia dizer assim não quero mais ver isso não mas sabe por que é importante a gente ver isso que é para os pais em casa conversarem com os filhos que estão rebeldes para os pais em casa dizerem assim se vocês não obedeceram o que a gente está determinando para vocês a vida lá fora é assim porque é essa que é a vida lá de fora a vida da rua é essa aí uma vida com tristeza com dor uma vida com surra essa que é a vida do tráfico de drogas eu queria saber qual foi a explicação que esses meninos deram para os pais quando chegaram em casa roxo todo machucado olha só que vida é essa que vida desgraçada é essa e ele diz não grita não se gritar é pior teve que apanhar calado sabe quando o pai e a mãe desengole o choro foi isso que eles disseram só que eles não são pai e mãe são pessoas tristes pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e que querem vingança e ver o dinheiro deles rendendo então não adianta vir um menor de idade ali que é aviãozinho e que vai entregar droga ali para o usuário achar que vai enganar a traficante não vai não enganava a mãe e o pai em casa né mentia para o pai e para a mãe dizia que ia para um lugar e não ia ia para outro né pois é com o traficante a conversa é outra porque a mãe e o pai tem amor por você e o traficante não tem olha aí olha só isso gente tá vendo como é que é essa é que é a vida de quem é traficante essa é que é a vida de quem está envolvido com o tráfico de drogas independente da idade que você tenha independente de você ter 15 16 17 18 ou 20 anos a vida de quem está no tráfico é assim dolorosa triste e de crime e para você poder ser condenado a uma cadeia é muito é muito é muito rápido entendeu então não entre nessa vida se você já está nela saia enquanto é tempo 12 horas e 20 minutos você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade vamos mudar de assunto né vamos mudar de assunto e vamos trazer um pouquinho de solidariedade aqui para o nosso programa é a gente quer falar da Ingrid ontem nós mostramos aqui uma matéria da Ingrid e eu sempre disse para você que está aí do outro lado ó a Ingrid é essa moça linda a Ingrid é uma moça com sorriso largo simpática e que precisa de um tratamento caríssimo é um tratamento de 150 mil reais olha só esse sorriso olha só que coisa linda que é a Ingrid gente então ontem nós mostramos aqui para você que tem do outro lado o telefone o contato dos parentes da Ingrid que estão arrecadando dinheiro para um tratamento na Tailândia a Ingrid tem uma doença grave degenerativa que já fez a Ingrid parar de andar e está com a fala muito difícil perdeu o ponto de fixação dos olhos né a gente vê que ela mexe bem os olhos está com movimento nos braços mas é bem complicado coloca a conta da Ingrid aqui na tela a conta da ajuda né os familiares disponibilizaram ontem telefone mas a gente está disponibilizando para você que está aí do outro lado as duas contas que ficam na agência Caixa Econômica a conta da Ingrid é a 1300 operação 013 conta 22958 disto 5 e a Elimara Lemos é a mãe da Ingrid também tem uma conta que é a conta 300 operação 013 conta agência ou melhor 300 operação 013 conta 27 27367 dígito 13 essa operação é porque é conta poupança tá então quem quiser doar o valor que for doe nessas contas se você está assistindo o programa agora não assistiu ontem a matéria a reportagem da Ingrid a gente está nessa campanha para poder trazer arrecadar fundos levantar fundos e condições para ela fazer esse tratamento lá na Tailândia você que não viu a gente vai reapresentar a matéria da Ingrid que a gente também está nessa empreitada a gente também está nessa batalha de levantar fundos para a Ingrid e a gente vai ver de novo a história dela que história que história linda e ela vai voltar a ser linda de novo ela está um pouquinho complicada está um pouquinho embaçada mas ela vai voltar a ser linda de novo vamos acompanhar a matéria aqui na tela uma garota cheia de saúde as boas lembranças são de um aniversário em uma igreja de quando ainda era criança época que guarda várias fotos a infância feliz ficou no passado hoje aos 16 anos Ingrid vive em uma cadeira de rodas foi a mãe dela que percebeu que havia algo de errado foi a partir dos 7 anos dela de idade e a gente percebeu a dificuldade na visão tremou nos olhos no estagno e assim apareceu também a dificuldade dela para andar se equilibrar caía demais há cerca de 3 anos a garota perdeu os movimentos das pernas aqui em Manaus os médicos chegaram a aplicar nas pernas de Ingrid a toxina butolínica substância tradicionalmente conhecida como botox que prometia quebrar a rigidez dos membros inferiores mas isso acabou não acontecendo agora a menina precisa de fato de um tratamento eficaz que é feito na Tailândia e custa 150 mil reais é um tratamento realizado com células as troncos e ele tem ele surte um efeito regenerativo e ele tem um efeito também que ele pode retardar a progressão da doença ele pode devolver os controles o controle motoro dela pode estabilizar esse movimento involuntário da visão pode devolver as forças da perna dela Ingrid chegou a ir três vezes a fortaleza na tentativa da cura mas em vão e até pouco tempo a família estava em busca de um diagnóstico mais preciso da doença desesperado o pai de Ingrid se demitiu para usar o dinheiro em um exame de 11 mil reais mas de última hora o governo resolveu ajudar um dia antes dele receber a rescisão dele saiu do processo da Suzana ligaram dizendo que estava sendo autorizado o pagamento do exame que era para a gente ir lá realizar na clínica aqui em Manaus o resultado foi preciso e apontou uma adrenoleucodescrofia que é uma doença neurodegenerativa progressiva rara que ataca o cérebro outros órgãos e membros do corpo o diagnóstico vem junto com a notícia de que Elimara mãe de Ingrid estava grávida de quatro meses do quarto filho com o dinheiro da rescisão cerca de 5 mil reais o marido da dona Elimara decidiu aumentar a casa primeiro para dar mais comodidade a Ingrid segundo porque eles estão à espera de uma criança mas até então eles não tinham descoberto este novo tratamento se tivesse vindo antes estava tudo guardado para somar com tudo que ainda vai entrar em nome de Jesus A família ainda não conseguiu arrecadar um tostão sequer para o tratamento e a mãe tem medo que o pior aconteça quando ela está debilitada ela sofre muito ela tem crises nervosas o corpo dela todo fica trêmula e ela diz mãe segura minhas pernas mãe que não está conseguindo parar de tremer abraço ela e até ela tentar se acalmar novamente e nós temos medo numa dessas crises a gente perder ela as lágrimas que escorrem no rosto de Ingrid são um misto de angústia tristeza e medo não posso fazer nada eu me sinto mal a dificuldade na fala denuncia a gravidade da doença que progrediu bastante nos últimos anos a luta é pela vida e o maior inimigo é o tempo e eu peço que quem estiver assistindo essa reportagem não olhe não olhe pra minha pra minha dor como mãe mas olhe a minha filha como uma jovem como uma criança que tem sonhos sonhos de voltar a andar mesmo sem saber o que vai ser do amanhã Ingrid sonha em voltar a fazer o que mais gosta para isso ela conta com o apoio dos irmãos de 6 e 12 anos e também com a sua solidariedade a gente viu ali o o motora ajudando ali quem era que estava ajudando quem estava ajudando ali a igreja de Salomão né Salomão estava lá porque todo mundo fica aqui muito todo mundo fica aqui muito pensativo né a gente pede que as pessoas que podem não aquelas que tem muito às vezes quem mais ajuda é aquele que tem menos sabe aquele que tem que às vezes ganha um pouquinho melhor está um pouquinho folgado nesse ano tão difícil de crise e que pode dar 100 reais 50 reais o que quer que seja que a a caridade ela sempre aparece para aquela pessoa sempre está muito acentuada naquela pessoa que tem menos né então a gente vê aqui a Ingrid com essa linda essa belezura toda que é a Ingrid e se pergunta como que a gente faz para ajudar né o que que a gente pode fazer para ajudar e é muito fácil às vezes o dinheiro é é só uma coisa que você tem no banco diante de tantas outras coisas que você tem na sua vida diante da saúde dos seus filhos diante do seu marido da sua esposa diante dos seus pais saudáveis e você ainda tem um pouquinho de dinheiro além de todos esses bens que não tem preço e a Ingrid tem tudo isso a Ingrid tem o amor da família dela a Ingrid tem o amor da mãe dela tem o amor do pai dos irmãos mais um irmãozinho que está aí a caminho mas não tem o dinheiro então nessa hora que a gente está vendo que o Brasil está tão em crise em 2017 se você tem um pouco mais não está vivendo essa crise com tanta amargura como está a família da Ingrid colabore as contas da Caixa Econômica são contas poupança tem as duas contas tanto da Ingrid quanto da Elimara então não importa o valor o que importa é que vai cair na conta vai cair na conta delas e no final das contas vai dar tudo certo se Deus quiser e ela vai conseguir fazer esse tratamento para ter um pouquinho de qualidade de vida Ingrid já sou tua fã já sou muito tua fã 12 horas e 30 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade vamos lá vamos recuperar né vamos recuperar aqui a estabilidade da pessoa a gente tem dica você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade quer saber o que a gente preparou para você de dica dica é aqui no nosso programa vem cá vem ei pessoal nada de cabelo no ralo nada de cabelo no travesseiro nada de cabelo espalhado pela casa queda de cabelo cabelos fracos quebradiços sem vida você resolve com o Makeup Hair o Makeup Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas mesmo nos casos mais graves dá uma olhada aí nesse depoimento eu estava com um problema muito sério de queda de cabelo por conta das químicas da tintura que eu fazia o meu cabelo estava caindo demais fiquei desesperada foi quando eu vi o comercial do Makeup Hair queda intensa aí eu comprei o produto e fiz todo o tratamento o meu cabelo parou de cair agora ele está crescendo forte fechando todas as falhas dele ele está lindo e Makeup Hair salvou o meu cabelo viu só e Makeup Hair age na raiz do problema ou seja no burro capilar combatendo a queda fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair em 83% dos casos você encontra a linha Makeup Hair a preços promocionais nas drogarias Farma Bem agora ao chegar à farmácia se lhe oferecerem outro produto não aceite exige Makeup Hair troca de farmácia mas não troque Makeup Hair por outro produto só a Makeup Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Farma olha eu já resolvi teu problema de queda de cabelo agora eu ainda vou adoçar um pouco a tua vida vou adoçar tua vida com o bolo da vovó Tereza tá aqui ó bolo da vovó Tereza é só ligar 3307-3950 é o bolo da vovó Tereza que fica em dois endereços Parque das Laranjeiras e Parque 10 ligue e participe hoje nós temos aqui uma torta de brigadeiro olha só que linda essa torta de brigadeiro que essa aqui é característica do bolo da vovó Tereza dentro é de um sabor e do lado de fora essa belezura toda a gente vai para o intervalo com essa imagem e volta já já não sai daí não E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma